Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que uns nascem pra sofrer, enquanto o outro ri Mas, quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar, razão para viver Ter na vida algum motivo pra sonhar E ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Azul da cor do mar Azul da cor do mar Azul da cor do mar